De volta com o programa Opinião, aqui pela sua TV Cultura, pela sua TV Nova. Hoje nós estamos falando sobre a morosidade do sistema jurisdicional. E os nossos convidados de hoje são os advogados Pedro Rômulo e Elaine Fonseca. Eu falava no final do outro bloco sobre o problema do bicho de pé. Então eu contava o seguinte, de que um médico em uma cidade do interior mandou o seu filho estudar na Europa. E o filho regressava depois de cinco anos, quando está chegando em casa, encontrou um cavalo parado na porta da casa. E um trabalhador de um senhor muito rico, que era cliente do seu pai. E ele dizia que o seu patrão estava muito doente e era urgente e que precisava que o médico fosse lá. E o médico não estava em casa, estava na cidade. E aí o filho, querendo ser gentil, olhou para a mãe e disse, olha, eu também sou médico. E eu vou atendê-lo, enquanto o papai não chega. Pegou outro cavalo e foi até a fazenda. Chegando lá, quando olhou, ele se assustou, disse, eu não acredito. Tão simples de resolver. É só um bicho de pé. E aí ele pegou a pinça, tirou o bicho, passou a medicação e foi embora. Quando ele está chegando em casa, já viu o pai na porteira desesperado na fazenda. E ele, pai, voltei. Ele disse, você foi na casa do seu Manuel agora. Ele disse, fui pai, por sinal eu queria falar com você agora. Ele disse, o que foi que você fez? Ele disse, eu queria conversar sobre isso. O senhor não reparou, não, que o senhor trata de seu José há tantos anos e ele só tinha um bicho no pé. E o que foi que você fez? Ele disse, eu tratei. Ele fez, ah, filho ingrato, tu acha que quem foi que pagou teus estudos na Europa e quem cuidou da família da gente esses anos tudo? É assim o retrato da justiça aqui? Em alguns casos, sim. Porque tem muita coisa que é simples, mas que demora muito. Por exemplo, acredito que deveria ter uma prioridade, determinadas causas mais simples, se resolver mais rápido. Certa vez eu atuei num processo que ele começou em 1977 e era um inventário. Não sei se ainda está em tramitação, mas não está com muito tempo que eu atuei no processo, ele é de 1977 e não tem mais nem bens. Porque foram delapidando patrimônio e o processo está lá porque os impostos não foram pagos. Então, quer dizer, tem uma série de coisas assim que a gente, tanto tempo, vai fazer 40 anos esse processo. Se ele ainda estiver em tramitação, 40 anos. 29 anos já. Elaine, será que as instâncias, tantas instâncias, isso não prejudica o andamento de quem busca por justiça? Era necessário ter isso? Em tese, seria uma forma até de um auxílio maior para caso, porque quem julga, as pessoas que julgam, são seres humanos. Os juízes são seres humanos. Então, eles, como falhos que são, como falhos que somos todos os seres humanos, eles podem cometer erros. E aí as instâncias superiores estão aí para isso. Quantas instâncias nós temos? Nós temos a primeira instância, que é a justiça comum. Aí temos a segunda, que é o tribunal, STJ e STF. Significa que tem, desculpe a expressão, mas quatro bobões julgando, não? Porque errou um, errou dois, errou três, errou quatro, isso não quer dizer. Precisa de tanta gente estar errando. É, por um lado, dificulta realmente. Acaba demorando muito a questão de solução realmente prática para aquele cidadão que está vendo seu direito ferido. Mas, por outro lado, o direito não é uma matéria exata. E por não ser exato, está sujeito a falhas. Não seria necessário tanto tempo para a resolução. Nós poderíamos resolver inúmeras situações em bem menos tempo, mesmo usando todas as instâncias que nós temos atualmente. Entretanto, não é o que se vê na prática. Na prática, é uma demora infinita, é uma saga e, muitas vezes, o cidadão, às vezes, até morre sem ver o seu direito assistido, né? Ô Pedro, além de muitas instâncias, a gente ainda tem outro problema que é as agravantes. O pessoal entra com tantos embargos e termina criando-se uma instância paralela. É porque eu costumo dizer aos colegas, principalmente aos novos, é o seguinte. Porque, na primeira instância, a decisão é jurídica. A partir daí, as decisões são políticas. A gente vê, recentemente, aqui no Brasil, certas condenações sem prova. Inclusive, recentemente, essa semana agora, os procuradores da União disseram que não tinha prova contra o Lula. Mas... Ah, na semana passada, naquela época. Exatamente. Mas tinham plena convicção. Então, quer dizer, eles estão usando uma tese que os nazistas utilizaram na Segunda Guerra Mundial para condenar os adversários, que é o domínio do fato. Se eu acho que você cometeu um crime, você cometeu. Independente de ter prova ou não. Inclusive, eu estava dando uma olhada nessa matéria na internet e tem uma tese nova agora, que eu esqueci até o nome agora, infelizmente, que é o seguinte, que o juiz, na hora de julgar, deve desconsiderar até a Constituição. Ele tem que decidir do jeito que ele entender. Então, quer dizer, isso vai gerar uma insegurança jurídica sem precedentes na história do Brasil. Tanto é que o Brasil, lá fora, está sendo ridicularizado. Parecer de muitos especialistas em direito, em diversas áreas, têm apresentado na mídia críticas do absurdo que está acontecendo no Brasil. Já que você citou esse caso, eu vou jogar dois casos aqui para vocês. O primeiro deles é de um helicóptero que foi encontrado, lotado de drogas. 450 quilos. E que existia um dono. Tem um registro. O dono é A. Esse dono A não teria que responder ou dizer a quem pertencia à droga e, automaticamente, aquela pessoa seria condenada pelo porto da droga? Essa seria uma questão. E, dois, nós costumamos, no Brasil, ver algumas coisas que são ridículas. Por exemplo, eu sou pego no trânsito, não devo produzir prova contra mim, mas, no entanto, eu estou lá, desço do carro, embriagado, e posso me recusar a fazer o teste do bafômetro e pronto. Simplesmente eu digo, não, não quero fazer o teste porque é meu direito. É parecido com o triplex do Guarujá ou do sítio. Eu acho que só um perfeito idiota não vai dizer que aquilo ali... Eu não peço uma casa emprestada de alguém e boto uma foto na parede. Eu não peço a meus amigos para reformarem o cantinho que eu quero e boto lá o cantinho com o nome de minha esposa, se é emprestado de outro. E coisas desse tipo. Que deixa claro, mas a pessoa diz, ah, não, não tem prova contra mim. Infelizmente, quando a gente bate na tecla político, quem está lá é político, eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande em condenar, porque eles buscam todos os caminhos. Até hoje eu não consegui entender. Aquele helicóptero, afinal, pertencia a quem e por que essa pessoa não está presa? A gente viu o caso também do avião em que faleceu o nosso ex-governador. Será que precisa de muita investigação para se saber que tudo aquilo ali foi tramado num avião de vinte e tantos milhões que não tem dono? Você já viu vinte e poucos milhões na sua conta? Você já viram isso? Para a pessoa dizer que não tem dono? Eu sei que existe muita perseguição política, de um modo geral, mas tem muitos fatos que nos deixam atômicos. Não sei se vocês concordam comigo. A gente fica olhando, olhando, sem saber como resolver. Eu vou falar. Um dia desse eu estava conversando com os meninos, aí falando sobre essa questão de crime de trânsito, por exemplo. Porque antigamente, só quem tinha carro, é o que eu costumo sempre dizer no julho, homens de bens, não é homens de bens, homens de bens. Aí, a partir do momento que qualquer cidadão hoje tem um carro, aí já estão enveredando para transformar esse homicídio culposo em homicídio doloso. Por quê? Hoje, qualquer pessoa tem carro. Não é pré-requisito para defender o cidadão endinheirado. Porque, normalmente, quem faz as leis, o pessoal erra muito, assim, na hora de votar para deputado e senador. Porque é quem faz as leis, é quem muda a legislação. Aí, o pessoal vota em qualquer pessoa, por qualquer coisa. Então, quer dizer, a corrupção já começa no eleitorado. Aí, automaticamente, quando chega lá no Congresso, aí saem umas leis absurdas. Tem fatos assim, principalmente na área tributária, que a legislação muda muitas vezes até numa semana. Proteja a minha empresa, proteja o meu direito. Exatamente. Então, é assim que caminha a justiça brasileira. Elaine, Pedro, muito obrigado pela presença de vocês. Desculpe. A gente vai dar uma carreira ali agora, porque Ayrton Souza vai falar de esportes. Vem aí a pauta do jogo. Olá, seu Ayrton. Muito bom dia. Bom dia, Rosmael. Vamos começar falando sobre Sul-Americana, né? Agora, no meio de semana, o Santa sustentou, sustentou, mas terminou perdendo por 2 a 0. É verdade. O Santa Cruz tomou um gol por volta dos 35, 36. do primeiro tempo. Segurou o primeiro tempo com o placar em 1 a 0, jogando totalmente atrás, os laterais presos, ausências importantes, como o Léo Moura, do próprio João Paulo e o Keno. E a verdade é que essas ausências provocou ao Santa Cruz uma certa fragilidade. Até porque, gente, o Santa, a base, só falta grafito que jogou esses quatro jogadores. São os principais, né? Mas segurou 1 a 0, que no meu entender, era um placar revertível. na capital pernambucana. Segundo tempo de jogo, o time tricolor manteve o mesmo padrão, recuado, indo só na boa, e aos 41 minutos, me tomou o segundo gol. Aí desaba tudo, porque, sinceramente, se você acredita, eu respeito. Agora, eu não acredito que o Santa reverta essa condição ao seu favor na próxima quarta-feira. Com detalhe, o time do Independiente jogou sem seis titulares. Seis titulares. Consequentemente, na próxima quarta-feira, o time vem para cá completo. É mais difícil. Não é impossível. Não. Mas é mais difícil. É porque o Santa Cruz, nós sabemos, é um time limitado. Não é verdade? Então, quando você vai, sai, joga razoavelmente bem, mas toma 2 a 0, depois disso, o Osmael é um fato que ninguém pode esconder. O goleiro tricolor, o Thiago Cardoso, não vem bem. Está contagiado com a fragilidade do resto do grupo. O Campeonato Brasileiro, a gente tem jogo amanhã, né? O Náutico joga amanhã. O Náutico joga contra o Paraná, no Paraná. A equipe paranaense está encostadinha ali no Náutico, na classificação. E a situação do Timbu, eu costumo dizer o seguinte, é uma situação cômoda. Nem sobe, nem desce. Está naquela linha intermediária. O Givanildo, ao assumir, tem dois empates e uma vitória. Para mim, o jogo contra o Paraná é um jogo complicado para o time pernambucano. Mesmo jogando fora de casa, o Náutico tem surpreendido, né? Empatada. Aliás, o Náutico empata em casa, empata fora. Ele empata em casa, empata fora. Perde em casa, perde fora. É uma inconstância danada do time Timbu. Santa Cruz joga no domingo. O Santa joga no domingo, 11 horas da manhã. Jogo difícil contra o Figueirense. O Figueirense é exemplo do Santa Cruz. Está na zona de rebaixamento. Está na beirinha ali, na zona de rebaixamento. E eu vou dizer, ainda bem, esse jogo do Santa Cruz, que é 11 horas, mas não é no Recife, viu? É lá. Porque a gente saiu do inverno, estava um inverno muito frio. É verdade. E agora a gente está em primavera. Aí vai começar a esquentar uma coisinha, viu? É, se bem que no nosso, no continente sul-americano, nós não temos, né? Primavera, outono, não é verdade? Mas geralmente tem verão e inverno. Sim, mas a gente estava no inverno. É, estava no inverno. Essa semana ainda era inverno. É verdade, é verdade. Então agora é verão, inverno quente. Mas como é lá no sul, evidentemente de que o horário ajuda e a temperatura também. O Sport também joga no domingo. Domingo em Recife, contra a equipe do Santos. O Sport vem de um resultado desastroso em casa contra o Curitiba. Porque tem um detalhe, Curitiba, Vitória, o próprio Achapecoense, entre outras equipes desse nível, são as que concordam com os times da gente. Então, de repente, quando nós temos que vencer, o que é que acontece? A gente perde. E o pior, perdeu em casa pelo placar de 1x0 para o Curitiba. Em frente ao Santos, que está no G4 e que vem para cá, sinceramente, eu lamento dizer, mas o Santos vem para cá como favorito do jogo. Ok, final do programa, opinião. Muito obrigado, seu Ayrton, você que está em casa. Um forte abraço. A gente estará de volta na próxima semana. Porque agora é final de semana chegando. E final de semana chegando, é hora de se divertir. Um abraço. Um abraço.